E agora nós vamos ver a mensagem da semana com o espiritualista André Mantovani. Olá, bom dia, feliz ano novo a todos. Nossa primeira mensagem da semana, para lá de especial, porque a gente vai falar de renovação. Ano novo, vida nova, e temos que pensar nisso, em renovar as nossas vidas, já que a lua está na sua fase minguante, passeando pelo signo de escorpião. Então, hora de fazer aquela limpeza e começar o ano com o pé direito. O salmo para esta semana é o salmo 54. Salve-me, ó Deus, pelo seu nome, e faça-me justiça pelo seu poder. Os números da sorte são o 4, o 19, o 20, o 37, o 47 e o 54. O incenso para esta semana é o de Benjoim, que atrai a felicidade, a sorte e traz entusiasmo para a nossa vida. A cor da semana é o vermelho, que traz a paixão, a sorte, a felicidade, a coragem, a fartura e a motivação. A pedra de sorte para esta semana é a pirita, que atrai o otimismo, a felicidade, o sucesso material e o profissional. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões para os signos, a carta dos aniversariantes e a carta da semana. Até já! Primeiro programa ao vivo, a gente quer saber aí a previsão de todos os signos, a carta da semana e a carta do aniversariante. Deixa eu dar um beijo. Bom dia! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Tudo de bom para você! Para você também! Prazer em revê-la! Ai, prazer! Como é que foi de revê-la? Foi maravilhoso! Foi legal! Descansei, festejei bastante e acho que é isso, é buscar esse espírito, né Marisa? De renovação e voltar aqui com a energia super boa para a gente fazer as previsões dos signos. Ai, começar com tudo, né? Com o pé direito! Com o pé direito! Então vamos lá! A gente vai começar com a previsão dos signos. Isso! Então o primeiro aqui dos oitias. Ares. Eu vou pedir para você tirar uma carta aqui. Lembrando que eu só medio e eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas tudo bem, você canaliza espiritualmente. Muitas coisas boas, eu quero coisas boas para todo mundo. Ares, o que temos para os arianos essa semana? Bom, já começamos com a primeira carta de alerta do Zodíaco e do Tarot, porque é a carta da Torre. Sim. Diz para os arianos esta semana prestarem atenção aos sentimentos, às emoções, principalmente a comportamentos emocionais do passado. Não tentar trazer de volta reações ou sentimentos ou até a maneira de olhar para determinadas coisas. Não é uma semana boa, Ariano, para você iniciar nada com relação à sua vida material e financeira, já que essa carta também fala de alguns prejuízos. Então, é uma semana de cuidado, preste atenção, se recolha um pouco mais, se desapegue do passado e bola para frente. Tá, não, mas sempre um alerta, sempre é muito bom, né? Para a gente não fazer bobagem. Claro. Vamos de touro? Vamos, que é o seu signo, né? É o meu signo. Vamos lá. O que temos para o touro? O mago, uma das melhores cartas do Tarot, porque esta carta fala de conquista. Ao contrário do signo de Ares, esta é uma semana importante para os taurinos iniciarem coisas novas. Aproveitar, então, já que é a primeira semana do ano e a gente está cheio de vontade de realizar coisas diferentes, de buscar coisas novas, porque esta é a carta que fala das novas conquistas e da necessidade de você, taurino, reconhecer os seus verdadeiros talentos. Faça as coisas acontecerem e não espere por nada nem por ninguém. Nunca, né? Nunca. Faça por si mesmo. Exato, é hora de ir em frente. Eu sempre falo, né? Você procura alguém para melhorar a sua vida, é só olhar para o espelho que você já está olhando para a pessoa certa. Gêmeos. Gêmeos. Vamos ver gêmeos agora. Aqui. Carta do Louco. Então, a gente tem aqui, para os geminianos esta semana, uma carta que fala da necessidade de você olhar para novos horizontes, geminiano. Para você se arriscar um pouquinho mais, pensar em viagens. Eu sei que a gente acabou de vir aí de um período de recesso, mas você deve pensar, sim, nas viagens que você pode fazer durante todo o ano. E mais do que isso, esta semana, você pode ter aí muitas coisas legais se você se atirar nas novidades, buscar novos caminhos, se você, de repente, se arriscar, sair da zona de conforto para poder encontrar novos horizontes. Isso que é legal, viu, Marise? Então, a gente tem que buscar novos horizontes e, para os geminianos, em especial, uma semana propícia para isso. Ótimo. Até antes da gente falar de câncer, você quer participar aqui do nosso programa? Você quer, de repente, saber o que, que atitude tomar? De repente, é um emprego? É um novo amor? Você pode mandar no revistadacidade, arroba tvgazeta.com.br. Eu estou esperando o seu e-mail, porque hoje nós vamos fazer atendimento aqui ao vivo, tá bom? Muito bom. Vamos lá. Câncer. Câncer, que é o signo da Regiane. Isso, linda. Beijo, reto, morrendo de saudades de você. E daqui a pouco está no Mulheres, às duas da tarde. Isso, vamos lá. Vamos lá. Olha, a carta do julgamento, que é a carta que fala do renascimento. Uma semana de renovação, de equilíbrio. Uma coisa boa. Uma semana de proteção espiritual. Agora, cuidado canceriano, para você não se cobrar tanto, não ficar cobrando as pessoas e nem se deixar ser cobrado de uma maneira excessiva. Isso realmente pode trazer algum desgaste emocional. De outra forma, esta carta fala também da necessidade de você ouvir o chamado da sua alma, do seu coração, da sua intuição, seguir em frente, não ter medo dos novos desafios. E mais do que isso, milagres vão acontecer esta semana. Nossa, que bom. Ela deve ter visto. Ela deve estar feliz. Deve estar muito feliz. Vamos para a Leão agora? Vamos. Que, aliás, é o signo de 2016. Ah, é? Os leoninos, já falei isso aqui no programa ano passado, 2016, a gente tem a regência do nosso grande astro Sol. Então, os leoninos, de uma maneira em geral, estarão com a corda toda. Que legal! Então, vamos saber o que o signo de Leão... É, o que que reserva para essa semana. Então, vamos lá. Leoninos. Muito legal essa carta também, porque é a carta da justiça, semana de equilíbrio, nem muito o céu, nem muito a terra, mas o caminho do meio para encontrar felicidade, para encontrar harmonia, para encontrar êxito. E esta é a carta que também fala da possibilidade dos leoninos conseguirem resolver questões burocráticas. Papéis, documentos importantes, compra e venda de bens materiais. Tudo que se referir à aquisição material, é uma semana legal para que isso aconteça. O conselho que o tarô dá, Marise, é ouvir a razão, seguir o caminho do meio e não fazer nada por impulso. Mas é um ótimo conselho, o equilíbrio sempre vai bem, né? Virgem, não arregale os olhos, é o seu signo. Meu signo, vamos lá. Vamos caprichar. O que que saiu para o Virgem? O diabo. E o que que quer dizer o diabo? Então, eu sempre falo, né? Você até outro dia brincou comigo nos bastidores. O que que eu falei? Você fala, quando sai uma carta ruim, ele fala, ah, eu gosto dessa carta, né? Porque é sempre transição, mudança. Mas tem que ver o lado bom. Mas a carta do diabo é a carta das paixões. Então, não só as paixões no sentido afetivo, amoroso, mas as paixões da vida. O que que a gente, como virginiano, pode se apaixonar esta semana? Agora, é óbvio, a carta do diabo é uma carta de cuidados. Inveja, olho gordo. Então, é preciso cuidar da espiritualidade. É preciso fazer os banhos de proteção, fazer a meditação, rezar para o anjo da guarda, fazer, de repente, os seus mantras. Não importa a religião de cada um. E não ser tão cético, porque o virginiano, embora não pareça por eu estar aqui, né, como espiritualista, tem uma tendência a ser mais cético. Então, virginianos, cuidado com falsas promessas e pessoas com energias negativas, querendo atrapalhar o seu caminho. Orar e vigiar. Exato. Tá bom. Libra. Bônus de Libra agora. Aqui. Carta da Lua. Uma semana extremamente importante. Por quê? Para o cuidado emocional, Marise. Por quê? A Lua, você sabe que ela muda de fases rapidamente. A cada semana a gente tem uma fase nova da Lua. Então, isso simboliza que os librianos estarão com muitos altos e baixos na parte emocional. O que favorece essa carta? Mudança de casa, planejamento de viagens para o exterior, ou até mesmo rever uma questão importante do passado. Isso vai ser muito legal para os librianos de uma forma geral. Olhar o passado para resolver, não para continuar resgatando ou levando coisas difíceis da vida. Agora, é uma semana para ouvir a intuição, equilibrar as emoções e trabalhar a sua espiritualidade. Com isso, você vai ter uma semana melhor. Ótimo. Tá bom? Antes da gente falar de escorpião, o Tiago de São Paulo, olha, ele nasceu no dia 4 do 5 de 79. Ele quer saber como que vai ser o ano, né, do lado profissional. Ótimo. Tiago, né? Tiago. Vamos perguntar aqui, então. Obrigada, Tiago, pelo seu e-mail. Vamos lá. Eu vejo que vai ser um ano super legal, até porque no jogo de búzios a gente vê aqui Ogum, que é o deus do caminho, da sorte, da felicidade, das novas conquistas, das novas oportunidades, Tiago, inclusive, no segundo semestre. Então, é um ano muito bom de direcionamento, de foco, de vitórias sobre as dificuldades e, mais do que isso, oportunidades chegando, principalmente no segundo semestre. Continue sendo essa pessoa guerreira, batalhadora que você é e eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe. Que boa notícia, Tiago. Boa notícia, né? Tiago, tá vendo que era pra eu ler e era pra sair isso, pra você receber essa notícia aí na sua casa, ele deve estar pulando. Muito bom, né? Ótimo, muito obrigada mesmo pelo seu e-mail. Vamos agora, dia escorpião? Vamos. Tira uma carta. Escorpião. Carta do Papa. O que que quer dizer? Essa carta, Marise, é a carta do bom conselho. Então, não só da necessidade da gente amadurecer determinadas coisas dentro da gente, amadurecer o olhar, a maneira de ver a vida, a maneira de encarar os problemas, como, de repente, de começar a entender que alguém pode nos ajudar e nos orientar. Então, essa é a carta que fala pra você procurar o bom e velho amigo, de repente, uma pessoa da sua confiança, um terapeuta, um guru, um astrólogo, um tarólogo, alguém que possa te orientar. Agora, muito cuidado, porque esta semana promete lentidão para a resolução das suas coisas. Então, não adianta você ter pressa. Não adianta você querer resolver isso de uma forma apressada, ansiosa. É necessário ter sabedoria e ouvir o Deus interior. Maravilha. Tá bom? Sagitário? Vamos pra Sagitário. Sagitário, nós vamos ver o que reserva pra essa semana. Papisa. Saiu o Papa, agora a Papisa. Ouvir a intuição. Então, eu acho que é legal. Sagitariano, ouça a sua intuição. Fale menos dos seus projetos, porque esta carta é a carta do silêncio absoluto. Pede pra você não ficar jogando ao vento os seus desejos, os seus projetos futuros. E também não tenha pressa pra realizar nada. Como eu sempre falo aqui, um bebê pra nascer, ele necessita de ser gerado nove meses, com todo o cuidado. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, o que você mais deseja que aconteça, vai acontecer. Mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade, pra esperar as coisas amadurecerem. É, e tem época que não dá pra esperar muito. Que a gente quer pra ontem, né? Vai logo, vai assim. Ainda mais começando o ano, a gente já vem com uma energia mais apressada. De renovação, que é mudança pra agora. Antes da gente ir pra Capricórnio, a gente recebeu um e-mail da Sabrina Oliveira. Ela nasceu no dia 16 de 8 de 88. Ela namora. Ai, que bom. E aí, ela quer saber se vai casar esse ano. Bom, ela é leonina, né? Como eu disse, os leoninos esse ano estarão com toda a energia positiva. Mas vamos ver aqui o que a gente encontra no Jogos de Búzios pra ela. Maravilha, vamos ver. Eu acho o seguinte, Marise, que ela precisa ter paciência. Oxalá é o Deus da paciência e o regente de 2016. É o Deus do branco, da paciência, da sabedoria, da calma, da tranquilidade. E aqui fala que você até pode, sim, planejar o seu casamento. Acredito que seja uma relação muito boa, uma relação trazida de outras vidas, uma relação madura, uma relação de transparência. Mas eu vejo que até outubro é um período onde você deveria planejar seu casamento. E de repente, casar em 2017. Esse é o maior conselho. Você vai casar com este namorado, mas eu acredito que isso vai acontecer em 2017. Então, paciência de novo. Paciência de novo. Mulher tem isso, de querer casar logo. Por que, senhora? Sabe que é cultural? Eu acho que é cultural, mas também acho que quando a gente está namorando e um relacionamento que está dando certo, como é o caso dela, que tem tudo para acontecer de uma forma estruturada, estável, essa ansiedade do casamento... Eu falo por mim, viu, Sabrina? Super concordo com você. Tem uma ansiedade que você quer constituir a família. Bom, mas então ela vai casar com esse namorado. Vai casar com esse namorado, mas isso não é para agora, é para 2017. Tudo bem, bem planejado, com tanto que saia do jeito que ela sempre sonhou. Capricórnio? Isso. Tirar uma carta para a Capricórnio. É, vamos lá. A carta da roda da fortuna. O que que quer dizer? É a carta do bom destino. Diz o seguinte, Marise, que uma hora a gente está embaixo, uma hora a gente está em cima. Essa roda da vida é o grande movimento que nos faz evoluir, crescer, que nos faz encontrar as mudanças do nosso caminho. E eu acredito que esta vai ser uma semana de mudanças, de uma forma geral, para os capricornianos. Melhora financeira, melhora no trabalho, boas oportunidades, realização, sucesso. Um pouco de instabilidade pode acontecer na saúde, mas de pequenos problemas que vão e voltam. Então prestem atenção, não abusem os capricornianos, né? Olhem para qualquer pequeno problema que venha a surgir. Mas a roda da fortuna garante uma boa semana, um bom início de ano para vocês. Ou seja, uma boa carta. Uma boa carta. Prosperidade. Sim, exatamente. Agora vamos para... Aquário. Aquário. O Eremita. Para os aquarianos, eu acho que essa é uma carta bem-vinda. Eu sempre falo aqui que pela capacidade que o aquariano tem de enxergar além, de estar sempre à frente do seu tempo, de buscar o futuro e de olhar para o futuro, né? Os grandes visionários são os aquarianos. Mas às vezes é necessário paciência, porque por mais que eu tenha uma visão larga da vida e que eu consiga olhar além do horizonte, eu preciso ter a paciência da caminhada. E o Eremita diz justamente isso. É preciso dar um passo de cada vez. Não tome decisões precipitadas. E talvez, aquariano, seja até melhor que você fique um pouco mais sozinho, buscando o seu autoconhecimento, a sua espiritualidade, ou lendo um livro, contemplando a natureza, ouvindo uma música mais tranquila, ficando mais em companhia da sua própria alma. Entendi. Bom conselho, viu? Eu gosto muito de períodos assim. Eu acho que sempre renova a gente. Mas é necessário, né? Se conhecer, né? Para tomar atitudes difíceis, né? Que às vezes pairam aí na nossa vida. Vamos fechar aqui o Zodíaco? Signo de peixes. Peixes. Que o leãozinho fica esperando. É, ansioso. Ali, ali ele está com o leãozinho. Vamos lá. Peixes. Peixes, para leão e todos os piscianos, né? O que que saiu? A Imperatriz. Olha que carta linda para iniciar a semana, iniciar o ano. Essa é a carta que fala da boa comunicação, da sorte nos negócios, da multiplicação material, da multiplicação financeira. E olha que bacana, pisciano. Esta semana, você vai receber algum tipo de proposta ou oportunidade que você já vem esperando há algum tempo na sua vida profissional. E isso vai lhe trazer algum crescimento ou uma oportunidade de expansão, melhorando todos os setores da sua vida. Cuidado com os excessos e cuidado com, de repente, o excesso de nervosismo, de tensão. Vai dar tudo certo e é uma semana boa para vocês. Ah, e ele amou a carinha dele. E todos os peixes, né? Também, eu acho que todo mundo deve estar curtindo muito em casa. Antes da gente falar, né, da carta do aniversariante, a carta da semana também, vou fazer mais um atendimento. Augusto César, ele nasceu no dia 14 do 2 de 92 e ele quer saber de trabalho. Como é que vai ser o ano na área profissional dele? Tá, Augusto César. Isso, 14 do 2 de 92. Até, Augusto, obrigada pelo seu e-mail, viu? Olha que interessante. Realmente, eu vejo que ele tem tido preocupações muito sérias com a vida profissional dele, mas ao mesmo tempo, Marise, o jogo diz o seguinte, nos próximos 4 meses a vida dele vai mudar bastante. Vejo transformação, mudança. Xangô aparece aqui no seu jogo dizendo, Xangô é o deus da justiça. Então, não se sinta injustiçado. Você vai ter aquilo que você merece, aquilo que você deseja, a prosperidade vai bater a sua porta. Precisa cuidar do equilíbrio da cabeça, ou seja, dos pensamentos. Porque ao mesmo tempo, Eman já disse que ele tem muito medo do futuro e que ele tem deixado a parte emocional interferir muito nessa questão profissional. Então, vamos equilibrar aí os pensamentos, vamos ser positivos e confiar, porque até o mês de abril você vai ter umas boas mudanças e oportunidades de trabalho com assinatura de contrato. Ou seja, confiar, pensar no agora e deixar o futuro acontecer porque ele já está fazendo. O que ele já está fazendo, agora, o que eu vejo é ele se desgastando muito energeticamente com a energia pensamento. Desgastando muito a cabeça, ele deve estar com dificuldade para dormir, ele deve estar com dificuldade no dia a dia para lidar com as coisas e isso não é bacana. É importante você buscar o seu equilíbrio espiritual. Que coisa você, com uma olhada assim, sentir tudo isso. Não, impressionante, né gente? É, o conhecimento espiritual. É impressionante. Vamos lá, a carta do aniversariante. É impressionante, ele faz uma leitura muito legal. Para quem faz aniversário, não é, essa semana? Isso, é quem faz aniversário desde ontem até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Então, a gente ainda está no signo de Capricórnio. Sim. Vamos lá. Então, uma carta. Uma carta. Quem está aniversariando esta semana. O que que saiu? Olha, a carta do carro, que carta linda. Como uma carta de Feliz Ano Novo, Marise, é excelente. Porque fala que apesar das dificuldades, a vitória será garantida. Então, será um ano de muito encaminhamento, de foco, direcionamento. Vai ser um ano importante para vencer no trabalho, para vencer nas questões materiais e profissionais da vida. E acho que as pessoas que estão aniversariando e que se sentem um pouco perdidas, vão encontrar o seu caminho pessoal, a sua missão de vida. Então, vai ser um ano fantástico. Ano de crescimento, ano de expansão. Uau! Muito bom, né? Realmente é muito bom. Parabéns e feliz Ano Novo mesmo, né? É, e feliz Ano Novo. Literalmente feliz Ano Novo. Agora sim, a gente vai ver a carta da semana. Vou pedir para você de casa mentalizar, fazer aquela perguntinha. Eu já tenho a minha, você já tem a sua? Já, sempre trago a minha. Matheus, tudo certo? Vamos lá. Quero que você tire uma carta aqui. Bom, a carta da torre. O que que quer dizer? A gente não pode também esconder e dizer que esta é a melhor carta do tarô, porque não é, é uma carta de cuidado. Para as questões materiais da vida, responde não, pede cuidado. Então, assim como os arianos que a gente começou o zodíaco hoje, é um período de cautela, de paciência, a carta da torre diz que é necessário limpar o terreno primeiro, para depois construir coisas novas. É preciso abandonar o passado, é preciso abandonar o orgulho, as vaidades. E se alguém perguntou de coisas que estão se iniciando, ou que pretendem iniciar, esta carta fala que não. Não. Então, eu acho... Não só materialmente. Espiritualmente, afetivamente também, mas principalmente no campo material. Entendi. Tá bom? Então é uma carta de cautela. É, nem sempre a gente recebe sim, né? A gente tem que aprender a dizer e a receber os nãos da vida. Exatamente. Tem não que mais pra frente a gente recebe sim de uma melhor forma. Exato. Então tem que respeitar muito, mas eu adorei. Pra mim foi muito bom. André, você tem algum recadinho pra passar? Tenho sim. Eu já estou com o meu consultório, o pessoal lá já está atendendo. Então, se você quiser marcar a sua consulta de tarô, de búzios, é só ligar lá. E dia 20 de janeiro, de fevereiro, desculpe, a gente tem aqui em São Paulo o curso de baralho cigano, que eu vou ministrar. Então, quem quiser entrar lá no meu site ou ligar pra saber informações, o curso vai ser dia 20 de fevereiro, um sábado, aqui em São Paulo. Deixa eu aproveitar até já passar seu telefone. É 11-3663-1775, 3663-1775. Aí o site é andremantovani.com.br. Andremantovani.com.br. Muito obrigado. Obrigado, viu? Beijo. Se cuida. Segunda que vem nos vemos, né? Sim, ainda tem um longo período ainda. Ótimo, muito bom. Que delícia, ótimo. Obrigada, viu, André? Ótimo dia pra você.